Oi galerinha, aqui é o Felipe, hoje a gente vai jogar um jogo chamado Batman Lego Eu vou contra o Batman Azul, eu ia passando para a Mulher Maravilha e eu cliquei no Batman Caramba, que o Superman bizarro galerinha Viram? Ele estava lá, ele deu um giro, pá, pisou, voltou Vocês já conseguiram fazer essa manobra? Você faz tim-dum, aperta e pás O Batman chegou, aí o Superman bizarro Não pode E agora vamos lá para a batalha Olha que legal Chegou o mar de novo e olha o que ela pode fazer Tá batendo os cones O que que aconteceu? Eu tô vendo coisas? Ou não? Galerinha, eu tô vendo coisas? Você acha que eu tô vendo coisa ou não? Vamos ver se é mesmo Se eu tô vendo coisa É uma coisa verde Que parece com um cristal De lego É cristal Verde Ah, ele joga os cristais Criptonita Meu Tem uma kriptonita Vamos jogar kriptonita no batman Que ele não é O superman é jogar em vez de De laser nele Joga kriptonita Mas kriptonita é do superman Né galerinha Olha a risadinha dele É bem feia a cara dele A boca dele é toda entortada Aqui ó A boca dele é entortada Ó de novo Eu vou ganhar um carro Eu já sei que é um carro Eu já sei Eu já sei Eu já sei que é um carro Eu já sei Eu já sei Não adianta Eu já sei Eu já sei que é um carro Eu já sei que é um carro Eu já ganhei o carro Não adianta mais nada Olha aqui ó Vou desbloquear o superman É que eu sei O superman bizarro Agora eles são irmãos Na verdade o superman bizarro não é irmão não do superman Sabe por que? Porque o superman bizarro é um vilão Pode voltar o superman bizarro ao contrário Ele troca o carro dele Superman tá lá na frente Do batman azul Agora batman azul Agora superman Aqui ó Olha a mãozinha dele Ah ele controla lá nessa Essa é tipo aqueles controles De robô né Vocês usam pra controlar uns robôs Tchau Se inscreva que ainda não é mais inscrito Dá um like E compartilha os vídeos com seus amigos